caríssimos irmãos sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal mais uma vez o exército de nossa senhora se encontra através da internet no brasil e no mundo mensagem do cenáculo da madrugada saiu a mensagem da página 754 data 13 de outubro de 1989 o anjo do primeiro flagelo recordais hoje a minha última aparição em fátima a 13 de outubro de 1917 confirmado pelo milagre do sol olhai cada vez mais para a mulher vestida de sol que tem a missão de preparar a igreja e a humanidade para a vinda do grande dia do senhor os tempos da batalha decisiva chegaram a hora da grande tribulação desceu sobre o mundo porque os anjos do senhor são enviados com os seus flagelos para castigar a terra quantas vezes vos convidei a caminhar pela estrada da mortificação dos sentidos do domínio das paixões da modéstia do bom exemplo da pureza e da santidade mas a humanidade não acolheu meu convite e continuou a desobedecer ao sexto mandamento da lei do senhor que prescreve não não cometer atos impuros quis se pelo contrário exaltar tais transgressões e propô-las como a conquista de um valor humano e como um modo novo de exercer a própria liberdade pessoal chegou-se assim ao ponto de legitimar como sendo bons todos os pecados de impureza começou-se a corromper as consciência das crianças e dos jovens levando a convicção de que os atos impuros cometidos sozinhos já não são pecados que as relações sexuais tidas antes do matrimônio entre namorados são lícitas e boas que as famílias se podem comportar livremente e recorrer até os meios para impedir o nascimento chegou-se ao ponto de justificar e exaltar os atos impuros contra a natureza e até propor leis que equiparam a convivência entre homossexuais a família jamais como hoje a imoralidade a impureza e a obscenidade são continuamente publicitados através da imprensa e de todos os meios de comunicação social a televisão sobretudo tornou-se o instrumento perverso de um bombardeamento cotidiano de imagens obscenas destinados a corromper a pureza da mente do coração de todos os locais de divertimento especialmente os cinemas e as discotecas tornaram-se lugares de profanação pública da própria dignidade humana e cristão é o tempo em que o senhor nosso deus é ofendido contínua e publicamente com os pecados da carne a sagrada escritura já vos admoestou de que quem peca por meio da carne na própria carne encontrará a sua punição chegou assim o tempo em que o anjo do primeiro flagelo passa sobre o mundo para que esse seja castigado segundo a vontade de deus o anjo do primeiro flagelo incide na carne daqueles que se deixaram marcar na fronte e na mão pelo sinal do monstro e adoram a sua imagem uma chaga dolorosa e maligna que faz gritar de desespero aqueles que foram atingidos por ela essa chaga representa as dores físicas que atingem o corpo por causa de doenças graves e incuráveis e incuráveis a chaga dolorosa e maligna é um flagelo para toda a humanidade hoje tão pervertida que construiu uma civilização até a materialista e faz da busca do prazer o fim supremo da vida humana alguns dos meus pobres filhos foram atingidos por essa chaga por causa dos seus pecados impuros e das suas desordens morais e carregam por isso em si mesmo o peso do mal que cometeram outros ao contrário são feridos não obstante serem bons e inocentes o seu sofrimento serve então para a salvação de muitos ímpios graças à solidariedade que a todos vos me une o primeiro flagelo são os tumores malignos e toda espécie de câncer contra o qual a ciência nada pode fazer não obstante o seu progresso em todos os setores essas doenças difundem-se atingem cada vez mais o corpo humano devastando com chagas dolorosíssimas e malignas filhos prediletos pensar na difusão dessas doenças incuráveis em toda parte do mundo e nos milhões de mortes que elas fazem o primeiro flagelo é a nova doença da AIDS que fere sobretudo os meus pobres filhos vítimas da droga dos vícios e dos pecados impuros contra a natureza a vossa mãe celeste quer ser ajuda amparo conforto e esperança para todos nesses tempos em que a humanidade é ferida por esse primeiro flagelo por isso vos convido a caminhar pela estrada do jejum da mortificação e da penitência as crianças peço que cresçam na virtude da pureza e que sejam ajudadas nesse difícil caminho pelos pais e educadores aos jovens peço que se formem no domínio das paixões com a oração e a vida de união comigo e que renuncie ao cinema e as discotecas onde correm o grave e continuo perigo de ofender essa virtude que é tão querida ao meu coração imaculado aos namorados peço que se abstenham de qualquer relação sexual antes do matrimônio as famílias cristãs peço que se formem no exército da castidade conjugal e que nunca usem meios artificiais para impedir a vida conforme ensinamento de cristo que a igreja ainda hoje propõe com iluminada a sabedoria como desejo da parte dos sacerdotes a escrupulosa observância do celibato e da parte dos religiosos a prática fiel e austera do seu voto de castidade aos meus pobres filhos atingidos pelo primeiro flagelo da chaga dolorosa e maligna apresento-me como mãe misericordiosa que alivia e conforta que leva esperança e a paz a esses peço que ofereçam os seus sofrimentos em espírito de reparação de purificação e de santificação o meu coração imaculado torna-se sobretudo para esses o refúgio mais acolhedor e o caminho seguro que os leva ao deus da salvação e da alegria nesse meu celeste jardim todos serão consolados e encorajados ao mesmo tempo que eu mesmo cuido amorosamente de lhes dar alívio no sofrimento e se for da vontade do senhor de lhes oferecer o dom da cura portanto nesses tempos em que a humanidade é atingida pelo primeiro flagelo convido-vos todos a olhar para mim possa mãe celeste assim de ser desconfortados e ajudados leitura do livro de oséias capítulo 4 versículo de 1 a 3 ouvi a palavra do senhor filhos de israel porque o senhor está em litígio com os habitantes da terra não há sinceridade nem bondade nem conhecimento de deus na terra juram falso assassinam roubam cometem adultério usam de violência e acumulam homicídio sobre homicídio por isso a terra está de luto e todos os seus habitantes perecem essas são meus queridos irmãos a revelação da madrugada dado para todos o cenáculo esta foi a terceira madrugada de cenáculo pelo mundo pela salvação das almas em todos os cenáculos está saindo a mesma passagem das sagradas escrituras que eu acabei de ler oséias capítulo 4 continue deixando seus pedidos de orações por suas intenções o cenáculo terá nove dias salve maria nossa senhora se cubra de bênçãos você e toda sua família e que o senhor jesus envia uma legião de anjos e arcanjos para acampar em volta da casa de cada um de vocês milícias todas do céu legião dos anjos de maria rogai por nós salve maria a a a a